Música Abre aspas, novo, é, s, t, i, l, o, fecha aspas, disse a cara da TV Esta quinta-feira, José Carlos Pereira, de 39 anos de idade, partilhou uma imagem nas redes sociais onde surge completamente diferente ao que estamos habituados a vê-lo O ator rapou o cabelo e decidiu publicar a novidade no Instagram Na praia, com um ar descontraído e feliz, é assim que o ator da TV surge na fotografia Abre aspas, new style Sumer is coming, fecha aspas, escreveu na legenda, em português, novo estilo, o verão está a chegar Lermais, José Carlos Pereira, abre aspas, acorda, fecha aspas, no bloco operatório Veja a imagem na nossa galeria A namorada de Zeca, Jami Neves, foi uma das primeiras a comentar a fotografia onde o companheiro aparece com a língua de fora Abre aspas, l, i, n, d, o, fecha aspas, escreveu a elogiar o namorado Por outro lado, duas seguidoras não foram da mesma opinião, ou quiseram brincar com o ator Abre aspas, estás cada vez mais, f, e, i, o, fecha aspas, abre aspas, medo, fecha aspas, escreveram na imagem Sprayte também, já conhece a nova namorada de José Carlos Pereira E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí